Estranho dizer como tudo aconteceu Eu fui crescendo, me virando, aprendendo, errando e ainda não deu Eu olhei, tive atenção, somei, absorvi, estraguei tudo na hora H Eu maltratei, ouvi chorar, eu esqueci mesmo sem querer Mas senhor Tel, eu venho lhe falar Não está tudo perdido, está fora do lugar Senhor Tel, eu venho lhe falar Não está tudo perdido, está fora Entre loucos e normais Para mostrar a ambos não há nada demais Entre o normal e o louco Um tem muito que aprender com o outro Caminho do seu jeito, qualquer jeito é legal Faço um moinho girar a favor do vento A planta crescer, deixe o seu filho ver E se orgulhar Senhor Tel, eu venho lhe falar Não está tudo perdido, está fora do lugar Senhor Tel, eu venho lhe falar Não está tudo perdido, está fora Entre loucos e normais Para mostrar a ambos não há nada demais Entre o normal e o louco Um tem muito que aprender João Maria, você pode tanto sabia Maria, você pode tanto sabia João Maria, você pode tanto sabia Maria, Maria, você pode tanto sabia Senhor Tel, eu venho lhe falar Da linha Senhor Tel, eu venho lhe falar